Então, ó, cara, eu comecei a fazer músicas sobre esse álbum pra colocar nesse álbum há muito tempo atrás, velho, mas vocês não perceberam, por exemplo, porque também óbvio eu não expliquei, né, tipo, quando eu comecei Rua 22, eu também não expliquei nada, nem esse bagulho igualmente, também não expliquei nada, eu vou deixando os bagulhos no ar até ficar bem óbvio, tá ligado? Quando eu comecei a citar Rua 22, Rua 22, Rua 22, aí vocês se ligaram falando, putz, tem alguma coisa aí, né, e aí agora, tipo, vocês estão bem ligados, porque eu comecei a fazer com o nome exato, a música é o nome do planeta, mas mano, eu fiz o Mundo da Lua, quem aí lembra dessa música? Digita um no chat aí, tá ligado? Mundo da Lua, mano, quem lembra dessa música? Tá? Essa música, Cipala, foi a primeira, tá? Quando eu comecei a fazer umas viagens ali dentro do universo, nas músicas, óbvio, dentro do universo e do sistema solar em si e começar a citar os planetas. A segunda música, onde eu cito um planeta, é Marte em cafeína. Então, a música cafeína é a música Marte do álbum Sistema Solar. Ah, estamos entendidos até... A mente de vocês deve estar explodindo agora. Estamos entendidos até aqui? A música Mundo da Lua é a Lua e a música Marte é a cafeína, que tá lá no YouTube que vocês conhecem há muito tempo, que vocês já ouviram bastante. Então, exatamente, é isso aí. Depois, mano, eu comecei a fazer músicas que também eram uma viagem ali. Tem a música Pelo Espaço, que também faz parte do álbum, mas não foi a primeira a ser lançada. Tipo... E tem... Aí vai vir Saturno, Vênus, Plutão, Júpiter... E como que vai ser esse bagulho? Você vai... Tipo assim, vocês me perguntaram bastante se eu ia fazer de todos, entendeu? E vocês vão perceber, mano, que eu não vou postar todos no YouTube, beleza? De todos os planetas. O que que eu vou fazer? Quando eu lançar o álbum, vou lançar o álbum com as músicas que vocês já conhecem, entendeu? Incluindo o Mundo da Lua, incluindo cafeína, todas, o álbum completo, pra cada planeta. Mas eu tenho que explicar essa parada aqui pra vocês, porque vocês não vão entender nada. Clicar em Marte e vai ouvir cafeína, entendeu? Mas, mano, isso aqui é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, mano. É uma ideia que eu tenho aqui, ó, há muito tempo. Sempre demoro muito pra colocar as coisas em prática. Vão ter outras músicas que vão entrar no álbum, que não são planetas, mas que também é dentro da mesma vibe, faz parte do mesmo álbum, beleza? E o resto dos planetas que vão estar faltando ali, né? Eu vou estar pondo só no Spotify, beleza? Vai sair todas as músicas, as que vocês conhecem, mas precisa de músicas exclusivas. Porque senão vai ser um álbum de músicas com todas as músicas que vocês já ouviram. Vocês vão ficar assim, caraca, velho. É um álbum que eu já sei todas. E não vai ter nada de novidade. Então, a novidade vai ser isso. As músicas que vão estar faltando ali, pra sair no YouTube, vai ter no álbum. O lançamento desse álbum é agora? É recente? Não, tá? Não é pra agora. Ainda vão ter algumas músicas, alguns planetas pra sair no YouTube. E vocês vão poder acompanhar. Quando chegar a hora, eu vou dar uma data. Eu vou falar assim, ó. O álbum Sistema Solar vai sair dia tal, tal, tal. Beleza? E aí eu vou botar uma rasta pra cima. Vocês vão fazer pré-save. E vai sair músicas exclusivas lá no Spotify e nas outras plataformas. E é isso. E Terra vai sair, tá? O vídeo já tá pronto. Também tem uma música muito especial que eu e o Dilossante fizemos. E é isso.